Silvia, a pessoa me deu ali uma referência, isso é copiar? E eu falo pra você, não, eu não acho que isso é copiar, não é? Porque você tem uma referência, o cliente te dá uma referência, uma pessoa, ela quer uma encomenda, ela quer um quadro, ah, eu queria alguma coisa, sei lá, parecida com esse aqui, você fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou copiar esse quadro agora? E aí, né, como é que fica? Então, não é meu, então é uma cópia, será que eu quero, será que eu não quero? Por que o pessoal não tira um xeróx? Então é o seguinte, pessoal, uma referência é uma referência, né? Ela não é uma cópia. Hoje em dia, o mundo tá globalizado, né? Com as mídias sociais, com a internet, as coisas chegam muito rápido, as informações elas vêm em tempo assim de milésimo de segundo. Então, você ter referência hoje de algo é diferente de você estar copiando algo. E outra, as pessoas fazem coisas similares, não tem como, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Qualquer coisa que passe por você e que você coloca ali algo seu, a sua energia, ela tem um pouco de você também. Então, ela já não é mais uma cópia, né? Então, vamos lá. E aí, vamos lá.